Olá, pessoal. Hipertensão arterial talvez seja a principal doença causadora de complicações em todo o mundo. Ela chega a atingir mais de 30% das pessoas com mais de 45 anos de idade. E tem muito a ver com os hábitos alimentais que a gente tem, principalmente no consumo do sal. E também pelo fato de que famílias de hipertensos podem levar aos descendentes também a hipertensão. Então é uma doença que precisa ser diagnosticada com bastante cuidado e medicada sempre. É uma doença crônica, controla com medicação. As complicações principais da hipertensão na mulher é o acidente vascular cerebral e no homem o infarto do miocárdio. E essas duas situações acontecem com muita frequência, sendo a principal causa de morte no mundo todo e principalmente também no Brasil, que é um país em desenvolvimento. Então, hipertensão pode levar a complicações várias e nós devemos evitar que isso aconteça, principalmente sequelas com paralisia, que são terríveis porque inutilizam muitas vezes a pessoa que está no seu auge de produtividade, auge da família e assim por diante. Cuidem-se, façam seus exames sempre preventivos, meça a pressão sempre que puder e na dúvida fale com o seu médico. Ok? Um abraço.